Agora a gente vai falar sobre o balanço dessa primeira rodada, né? Da fase de grupos da Libertadores aí em 2023. Foi uma rodada cheia de surpresas lá vendo after. Os três times que ganharam as últimas 57 da Libertadores foram River Plate em 2018, Flamengo em 2019, Palmeiras em 2020 e 2021 e o Flamengo em 2022 foram derrotados. Característica incomum dessas derrotas aí desses três times foi que todos os três jogaram fora de casa, jogaram na altitude, né? O Palmeiras e o River Plate perderam na Bolívia e o Flamengo perdeu no Equador. Independente do Vale foi derrotado. O Atlético Paranaense, que é o atual vice-campeão, também empatou. O Atlético Mineiro, que tem chegado bastante aí não disputando o título, mas fazendo boas campanhas, né? Foi eliminado pelo Palmeiras aí nas quartas de final do ano passado e na semifinal de 2021. Então, ele também foi derrotado jogando em casa, né? Isso daí já gerou uma crise, porque o técnico saiu criticando a diretoria, dizendo que não recebeu nada do que foi prometido quando foram contratar o técnico, né? Vendeu jogadores, quando na verdade falou que ia contratar jogadores. Teve o Boca Juniors também, que empatou, embora tenha empatado jogando com dois jogadores a menos, né? Na Venezuela. Mas também não conseguiu obter a primeira vitória aí na fase de grupos. Agora, quem escreveu bem mesmo foi o Fluminense, né? Quem ganhou de 3x0, 3x1 de virada, na verdade, contra o Sporting Cristal, jogando em Lima. O Marcelo fez a sua estreia aí depois da vinda do Olympiacs, né? E pode ser um diferencial aí no time do Fluminense para dar uma melhora no mudar de padrão, né? Fazer o Fluminense ter objetivos maiores na competição e também o Corinthians, né? Que ganhou de 3x0 aí no primeiro jogo, com a chefe de grupos. Agora, vamos esperar aí para ver como vai ser os preparativos para a segunda rodada, né? Flamengo perdeu, jogando mal também, né? No Equador, e aí a pressão sobre o Vitor Pereira já está enorme, né? Colocou jogador de reservas e tal, aí ele acha que o Gabigol e o Pedro não podem jogar no mesmo time, então é concorrente do outro. E aí já está criando um clima também de tensão para ele, né? E essa pressão aí de protesta, pode se agravar. Para a segunda rodada, dependendo do resultado que vai ter aí agora, nesse final de semana, no final dos campeonatos estaduais, né? Tanto o Carioca aí, quanto o Palmeiras, que também foi outro time derrotado aí por Bolívar, né? Por 3x1. Também jogou com as reservas. E o Abel, segundo ele, era para poupar para poder reverter a derrota na partida que ainda dá final do campeonato paulista. É outro time que já vai entrar pressionado na segunda rodada e também vai entrar pressionado aí agora nesse final do palo do estado. Então vamos acompanhar aí como vai ser esses preparativos até a próxima rodada, que é na semana do dia 18, né? Para o final do mês. Então se inscreverem no canal, curtirem o vídeo aí, e compartilhar aí para chegar no maior número de pessoas possível. Um abraço, até a próxima.